Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV e também para a Federal e Coruja no dia de hoje. Hoje que é dia 21, dia do touro, dia da cabra e também o dia do elefante. Antes de começar a dar os palpites aí, um abraço aí para a Bianca Rinaldi, o Eduardo Marconi, o Gil Salomão lá de São Paulo, meu grande amigo Tomé que fez aí uma granada arrumada, eita, essa é forte mesmo. Abraço aí para o Rafael Ganso, para a Maria Glória, a Madalena da Silva e o canal Palpites Cartola. E na esquerda da tela aí, você vai ficar aí com o telefone aí do meu grande amigo Luan, aí da banca estrela da sorte. Então vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje, né? Ó, aqui o Gil de Fora deu uma cobrinha aí com a 4, 3, 6. Então ó, 6, 4, 3 do cavalo, aqui ó, 4, 3, 3 da cobra. Danada esse cavalinho, estava com o palpite. E ele joguia 0, tudo 4, veio ao contrário, aqui ó, 4, 4, 4, 0. Então ó, 9,69 do porcão, 9,66 do macaco, aqui ó, 0,40 do coelho, 815 da borboleta, 7, 4, 3 do cavalo, 117 aí do cachorrão, 7, 5, 2 aí do galo, 212 do burro, 611 aí do burro, 9, 3, 4 aí da cobra, ou então a 4, 3, 9 do coelho, né? Ó o galão aí ó, 4, 7, 8 do peru, 5, 8, 8 aí do tigrão, 0,54 do gato, eu joguei a 0,54 aí, deu 1, 5, 4, 4, 2, 2 da cabritinha, 4, 9, 9 da vaca, 2, 5, 8 aí do jacaré, 415 da borboleta, 511 aí do burro, 7, 4, 4 do cavalo, 4, 7, 7 do peru e a 3, 5, 2 do galo, beleza? Então ó, de acordo aí com os resultados, e o galão aí ó, eu vou de touro com 84, peru com 79, jacaré com 57, camelo com 31 e a cabra com 24, então ó, touro, peru, jacaré, camelo e cabra, e essas daí só acendendo. Hoje o outro galinho que tava ali na minha esquerda aqui, eu coloquei ele lá pro lado de lá ó, aí ele canta sem parar o danadinho. Ó, aquele eu vou te falar aí, tá aí alguns duques de dezena, e também alguns ternos de grupo. E nas milhar, 0884 aí do touro, 5079 do peru, 0557 aí do jaca, 2231 do camelo e 0624 aí da cabritinha. Beleza? Então tá aí os palpites então aí, para as próximas loterias. Amara que venha a tal, né? Forte abraço aí a todos aí, e boa sorte!